O rio Amazonas despeja cerca de 200 milhões de litros de água doce por segundo no Oceano Atlântico, sendo uma de suas principais fontes de resíduos plásticos. Para investigar a influência deste encontro sobre o ambiente oceânico, um grupo internacional de cientistas a bordo do veleiro de pesquisa Tara coletou amostras de água na região. O projeto busca explorar a diversidade e as funções dos micro-organismos no Oceano Atlântico e também levantar a quantidade de microplásticos que é transportada para o mar, podendo causar consideráveis impactos, principalmente na vida microbiana marinha. Pesquisadores da UFSCar participam ativamente da investigação e parte das amostras coletadas está no LBPM UFSCar, onde serão feitas análises de sequenciamento genético para identificação morfológica dos micro-organismos e de suas funções ecológicas, essenciais para o funcionamento desses ecossistemas.